Tem que viver pra valer Tem que viver pra valer Olá amigos ouvintes da Mundial FM Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns minutos Sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento Mostrando a numerologia como uma ciência, essa ferramenta poderosa E como sempre, pedindo a sua permissão Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho E com todo respeito e carinho, falar juntinho de você Eu estou aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida E como sempre, eu começo o programa com alto astral Com boas energias, com boas notícias, não é? Porque afinal de contas, nós precisamos sempre estar no positivo Precisamos sempre buscar o positivo na nossa vida Eu sempre brinco, de uma forma muito carinhosa, com os meus clientes, com os meus amigos Tenho limão, vamos fazer a limonada? Ninguém gosta de chupar limão, é difícil quem goste Mas então vamos fazer uma limonada Porque se estamos aqui na vida, é justamente para superar os obstáculos E não existe problema sem resolução Se cai um problemão na sua cabeça agora, você que está me ouvindo Calma, tem solução Quanto mais calmo, mais tranquilo você estiver Mais rápido isso se resolve Quanto mais você se debater, quanto mais revoltado, parece que fica mais difícil Então eu vou falar hoje para você Você que está me ouvindo agora, você empresário, micro empresário Você que tem uma média empresa, uma micro empresa Uma empresa de repente dentro da sua casa, no seu quintal Ou você que está querendo crescer, abrir uma filial Ou você que é uma profissional liberal Eu vou ensinar você algumas coisas sobre a numerologia Que podem ajudar muito o seu processo dentro da empresa Até porque eu tenho um carinho muito grande quando eu falo de empresa Porque é através de uma empresa, sendo ela com um, dois, três, dez, cem, trezentos funcionários Que ajuda a colocar o pão na mesa de muita gente É uma empresa que faz girar todo um ganho, um lucro, o bem-estar das pessoas Então nós precisamos ajudar com que as empresas se equilibrem As empresas cresçam e prosperem E a numerologia, ela tem uma forma muito peculiar De cuidar de uma empresa, do nome de uma empresa, da razão social Do nome fantasia, valores que você vai cobrar na sua empresa Por quê? Não adianta eu fazer o estudo de uma empresa, do nome, etc Se eu não souber como os sócios estão Isso mesmo Porque são os sócios, são os donos, quem comandam a empresa A energia que comanda a empresa E é importante que essas pessoas tenham consciência Compreendam os momentos, o processo que estão Para que façam essa empresa fluir E é muito legal quando a gente vê empresa Porque a gente consegue destrinchar um monte de coisa Eu tenho super resultados Eu cuido de algumas empresas já há algum tempo O importante é que tudo que é indicado pela numerologia seja feito Porque aí a gente vê resultados em uma semana, dez dias A coisa desenrolando, a coisa prosperando E olha, quando nós estudamos uma empresa Nós vamos ver tudo Aquela razão social que vai no contrato Que você dá entrada na Juscesp Na junta comercial do estado de São Paulo Nós vamos ver o nome fantasia Que é como a empresa é conhecida De repente, a Rádio Mundial aqui É conhecida como Rádio Mundial Ela é um nome fantasia Pode ser até razão social Mas deve ter outros nomes Limitada EPP, que é empresa de pequeno porte Ou de repente S barra S Que é imposto sobre serviços Que são empresas de representações Ou de repente SA, que é sociedade anônima Com capital aberto Na bolsa de valores Então, isso tudo nós vamos estudar Porque cada letrinha dessa Tem um componente muito importante Para a sua empresa E se de repente você está percebendo Que a empresa que você está trabalhando Ou que é sua Ou que você presta serviços Não está legal Seria muito importante fazer um estudo Fazer uma análise Para ver qual o ponto que pode estar travando Nós vamos ver Desde essa razão social Do nome fantasia Nós vamos ver A data que essa empresa Foi fundada No contrato social Ou na alteração social Nós vamos ver Os valores que são praticados Nessa empresa Valores sim Preços Tem uma tabela de preços Uma tabela de honorários De produtos Porque para uma empresa Sempre tem Quatro números favoráveis Que nós fazemos combinação Por exemplo Vamos supor que pelo nome Pelas características Da sua empresa Você combina com A sua empresa combina Com a somatória Do três E do cinco Aí eu vou ensinar você A fazer preços Exemplo Você vai vender a caneta Por um real E vinte e nove centavos Porque um mais dois Mais nove dá doze Um mais dois dá três Ou um real e vinte e oito centavos Porque um mais dois Mais oito dá onze Também é favorável Ou um real e vinte e dois centavos Porque um mais dois Mais dois dá cinco E também pode ser favorável Para a sua empresa Isso é um exemplo Exemplo Só para você entender Essas características Então é importante saber Que tudo tem jeito E nós Através da numerologia Damos ferramentas Ajustamos muitas coisas Para a sua empresa Ou de repente Você está me ouvindo Márcia Eu tenho uma empresa informal Ainda não tem registro nenhum Eu estou começando agora Eu estou me capitalizando Para depois da entrada Nos papéis Da entrada burocraticamente Também sem problema Porque não é Porque a sua empresa é informal Que ela não tem uma vibração E uma energia E de repente Fazendo esse estudo Nós vamos ativar pontos Mais importantes ainda Para que você se capitalize logo Para poder Deixar a sua empresa Juridicamente dizendo Em ordem Então tudo tem jeito Existe um número Que se chama Um número que ativa Prosperidade e proteção Que nós colocamos Nos cartõezinhos de visita Nos folhetos Nos folders Flyers Na página da internet Nos cartões Em tudo que vai O nome da empresa Nos rostos Que são aquelas Máscaras de contrato Tudo isso Nós colocamos Uma combinação De quatro números Dependendo do nome Para que seja ativado Bons relacionamentos Para essa empresa Por que bons relacionamentos Não adianta Não adianta a empresa Ter um super funcionário Se não tem bons clientes Não adianta ter super clientes Se não tem bons fornecedores E não adianta ter clientes E fornecedores Se não tem bons funcionários Então nós precisamos De um relacionamento Muito bem casado Muito bem facilitado De clientes Fornecedores Funcionários E donos Nós precisamos Que essa empresa Tenha credibilidade Então nós vamos ativar Um número Para quem olhar A empresa Escutar o nome Vai falar Puxa vida O dia que eu for comprar Ou que eu for fazer Um negócio Eu confio nessa empresa Ela traz credibilidade Confiabilidade É nessa empresa Que eu vou Tem um número também Que a gente ativa A proteção espiritual Porque apesar Da empresa ter lucro De ser uma coisa material Toda empresa Tem um anjo guardião Tem uma energia De proteção Tem um mentor Tem uma play Espiritual Então nós vamos ativar Através desse número A proteção Para a sua empresa Para que a sua empresa Fique protegida De roubos energéticos Roubos Realmente materiais Que fique Isenta de inveja Olho gordo Quer dizer Isso sempre vai existir Porque faz parte Da humanidade Mas esse número Vai ajudar A dar uma bloqueada Nisso Existe um outro número Que a gente indica Também Para colocar Nesses cartões Nesses folhetos Que vai ativar O ganho O lucro Porque toda empresa Aberta Precisa ganhar Para se manter Para ter uma rotatividade Então é uma combinação Que eu passo Para as empresas Isso é muito legal Às vezes Você que está me ouvindo agora Já pode ter até visto Pegou um cartãozinho E viu um numerozinho Pequenininho Às vezes as pessoas pensam Que é a marcação Da gráfica Mas na realidade É esse número Feito pelo estudo Da numerologia Em relação à empresa Que está ativando Tudo isso Cor Logomarca Às vezes você quer Colocar uma cor Porque você tem Mais afinidade Mas aquela cor Não está fluindo Na tua empresa Presta muita atenção Você que tem logo azul Tons de azul Não é muito bom A gente precisa ativar Com outras cores Que nós vamos entender Nós vamos analisar Através do nome Da sua empresa Nós vamos Através da numerologia Ver os melhores dias Para assinar contrato Adquirir coisas Fazer compras Fazer vendas Melhores dias Para você Contratar funcionários Para dispensar funcionários Tudo isso Dentro do estudo numerológico Por isso que eu tenho Um carinho imenso Porque quando eu faço Estudo de uma empresa Eu vou estudar a empresa Eu vou estudar as pessoas Que comandam Vou ver os funcionários Se eles estão encaixados Dentro dos cargos Dentro dos lugares E locais Que eles ocupam Nós vamos ver Um endereço Às vezes uma letrinha Que você coloca No endereço Na parede No portão Já muda completamente Tudo que eu faço Na minha empresa Na minha vida E deu certo E está dando certo Que eu indico Para os meus clientes De muitos anos Eu vou indicar Para você Então a proposta É essa Chega né Nós já estamos Em junho Olha isso Já estamos Na metade do ano Daqui por diante Começa aquela correria Louca De compra De Natal Pessoal final do ano Tem que já se capitalizar Para deixar tudo isso Em ordem Então não vamos esperar Passar o ano não A gente tem que ganhar agora A gente tem que fazer A diferença agora Por isso Mãos à obra Liga agora No conheça-te Eu sei que nós estamos Aí no meio De um feriado Mas nós vamos Atender todo mundo Que ligar O telefone é 55831469 55831469 Eu vou repetir 55831469 Acessa também Pelo e-mail Que é Consulta Arroba Marciapugliese .pro.br No facebook Que é Marciapugliese Comunicadora Lá na minha fanpage Tem todos os programas Os links dos programas Que eu faço aqui Desde janeiro Com todos os temas Você pode curtir As fotos Programas que eu participei Matérias que eu tenho feito Inclusive saiu agora A revista Tatame Que eu fui Que solicitaram pra mim Tem o estudo Do Anderson Silva E do outro Componente Que vai lutar No Aquela luta De jiu-jitsu Tá super em moda Agora Então tem o MMA UFC Que vai ter uma luta Agora em julho E 7 de julho Se eu não me engano E nós vamos Eu fiz todo o estudo Dessa luta O estudo do dia Do nome desses Componentes Né Das pessoas Que vão estar lutando Justamente Pra revista Tatame Está nas bancas E eu também Vou estar postando Lá no facebook Na fanpage E no meu site Porque Através do estudo Da numerologia A gente entende Muitas coisas E a gente tem Tendências Eu sempre falo Que a numerologia Não é sentença Nunca vai sentenciar A vida de ninguém Mas vai dar Uma Noção Do que pode acontecer Uma tendência Pra que você tenha Melhores resultados Tá bom Outra coisa importante Dia 13 de junho Próxima quarta-feira Nós vamos ter Aquele pronto-socorro De auto-atendimento Isso É aquele pronto-socorro Que você vai Conhecer um pouquinho Do que está acontecendo Com você Seja pela numerologia Pela astrologia Pela radiestesia Você vai poder fazer Uma limpeza energética Com técnicas Do xamanismo Você vai poder Ver um baralho cigano O tarô astrológico Pra se ajudar Os atendimentos Vão durar Em média 20 minutos Mas é com preço Bem reduzido É um preço simbólico Pra você entrar Lá no conheça-te Leva um quilo De alimento Não perecível Pra gente ajudar Uma ONG Está fazendo alimentos Pro pessoal de rua Que mora na rua Nós estamos fazendo Uma campanha muito linda Com esses alimentos Então dia 13 de junho É uma quarta-feira Das 10 às 4 da tarde É por ordem de chegada Nós vamos estar Nesse atendimento Esse pronto-socorro Não pode passar Por uma consulta completa Precisa de uma resposta De uma luz Precisa de um caminho Passa lá do conheça-te Vamos estar de coração aberto Atendendo você Nesta maratona Do autoconhecimento Que é Esse pronto-socorro De atendimento Dia 13 de junho É dia de Santo Antônio Pessoal Nós vamos fazer ali Tudo Pra acolher você Pipoca Vinho quente Enquanto você espera Os atendimentos Porque realmente O conheça-te É uma casa Que abre os braços Para as pessoas Que chegam Da mesma forma Que nós gostaríamos De ser recebidos Se fôssemos Na sua casa Tá bom O conheça-te É na Avenida Sessi Novecentos e cinquenta Planalto Paulista Eu estou entre Moemi São Judas E o telefone É o cinco 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 Oito Três Um Quatro Meia Nove Cinco 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 Oito Três Um Quatro Meia Nove Dia treze Quarta-feira Mas tem muita gente Que não pode Durante a semana Então nós resolvemos Fazer também Esse atendimento Esse pronto-socorro De atendimentos No sábado Dia dezesseis Dia dezesseis Vai ser da mesma forma Um quilo de alimento Não perecível Você vai por ordem De chegada Os atendimentos Você chega Aguarda um pouquinho Não tem tumulto Pode ter certeza Que é super bem controlado E é das dez Às quatro Da tarde Nós vamos também Ter os atendimentos De numerologia Para você ver Sua assinatura Ver os seus traços Ver o momento Que você está vivendo Qual as atitudes Que você tem que tomar Nós vamos ter A radiestesia radiônica Que vai fazer Os desbloqueios Do seu campo vibracional Nós temos A limpeza xamânica Com as técnicas Do xamanismo Também para ajudar Você a limpar O seu campo energético Vamos ter O tarô astrológico A astrologia O pessoal O que é astrologia Tem que levar Local de nascimento Hora de nascimento Para que a gente Consiga ver direitinho O seu mapa astrológico E vamos ter O baralho cigano Que é um oráculo Para que você também Tenha algumas respostas Para a sua vida Então é esse Pronto socorro De atendimento Avisa vizinho Avisa amigo Agora Dia 13 Quarta-feira E dia 16 Sábado Com maior carinho Tá bom? Vamos continuar Um pouquinho Sobre Empresa? Pois é Você está me ouvindo Agora não é por acaso Nós estamos aí No meio de um feriadão Que foi ontem Então Para você saber Que tem jeito Sim Que às vezes Você pode estar Desistindo da sua empresa Cinco minutos antes De fazer uma grande mudança Porque os resultados Quando você aplica Essas técnicas Que eu ensino Na numerologia Dão muito resultado Eu tenho clientes De muitos anos Clientes que voltam Que se inteiram Toda vez que precisam Fazer alguma alteração Na empresa Clientes que tem Resultados fantásticos A partir do momento Que muda O valor que cobra Que muda Preços Que muda energia Que arruma Logomarca Que vê melhor Forma de atender Um telefone Nós podemos estudar O melhor número Para cada ramal Então por exemplo Um ramal Que faz parte Do departamento pessoal É bom que seja seis Um que é de comercial Para vendas É melhor um cinco E assim por diante Nós vamos ajustar Todos os pontos Necessários Para que a sua empresa Flua e progrida E se de repente For uma empresa informal Da mesma forma Nós vamos tratar Com o mesmo carinho Para que essa empresa Se fortaleça Cresça E possa se tornar Forte no mercado Se você é profissional Liberal Da mesma forma também Nós vamos fazer tudo Para que você Como profissional Através das técnicas Que eu vou dar Na consulta numerológica Poder ajudar E ajustar a sua vida Para você também Ser um profissional Liberal de ponta Um profissional reconhecido Com o seu valor E com as realizações Os resultados Que você tanto busca Tá bom? Olha que importante Temos que fazer a diferença Né? Não é ficar chorando Ficar sem energia Ficar esperando Que caia do céu Não A atitude depende de nós Né? O passo é nosso A mudança depende De cada um Então Vamos Mãos à obra Vamos Vamos pra frente Vamos mudar Fazer a diferença Na nossa vida Na vida da nossa empresa Na vida das nossas finanças Então vamos lá Quero mandar um beijo grande Para todos os aniversariantes De hoje Né? Em especial Para o meu amigão César Rockefeller Que está fazendo aniversário Um beijo no seu coração Viu César? E para todas as pessoas Que fazem aniversário Tem meu querido amigo também Ricardo Amaral Que está fazendo aniversário Daqui a pouquinho Beijo no coração De todos vocês Bem, quantos minutos eu tenho ainda? Tem um pouquinho ainda, né André? Uns cinco minutinhos Para falar É bastante tempo aqui na rádio Mas sempre lembrando Você que está me ouvindo agora A numerologia é uma ciência Eu gosto de frisar Que ela não tem Traço religioso Traço Que eu vou comprometer Sua vida Não A numerologia é uma técnica Que vem de Pitágoras O grande filósofo e matemático grego Nós temos também pela cabala Pelo judeus Temos a numerologia oriental Que é muito utilizada Até os dias de hoje Mas é através dessas técnicas Desta ciência Que nós vamos ajustar Letras, números, energias E olha Você pensa que não Mas existem muitas empresas no mercado Empresas de alimentos De chocolates Empresas de automóveis Empresas de todos os gêneros Até mineradoras Tem um grande empresário Que é um bem conceituado Não quero falar nome Para não ser antiética Mas vocês devem saber De quem eu estou falando Porque todas as empresas dele Numerologicamente tem um X É isso mesmo Tem uma letra X Então É porque é feito Estudo numerológico E é realmente Uma empresa de ponta São empresas É uma holding E usa numerologia Tem empresas Tem empresas automotivas Que não lançam o nome De um carro Se não faz o estudo numerológico Tem empresas De chocolates De alimento Que não lançam Um produto no mercado Se não estuda a cor A data que vai ser veiculado O dia certinho A logomarca Tudo isso Mas é óbvio Que eles não vão ficar divulgando Até porque O mercado precisa atingir Todas as crenças E existem algumas religiões Mais ortodoxas Que talvez não comprariam Não comprariam os produtos Se soubessem que tem O estudo numerológico neles Mas você pode ter certeza Que muitos produtos Que você consome Você não tem nem noção Mas tem o estudo da numerologia E dá resultado É algo que é bem utilizado Empresas incorporadoras Inclusive Empresas imobiliárias Também Tudo isso é feito Com o estudo da numerologia Estudo sério Científico Algo que vai comprovar Verdadeiramente As energias As letras Os números As datas Tá bom? O pessoal está ligando aqui Pedindo o telefone Lá do Conheça Te insista Que a nossa linha é inteligente Às vezes você vai ligar Chama, chama, chama E parece que nem Ninguém atendeu Mas na realidade É porque está ocupada Então liga no 55831469 55831469 O e-mail é Consulta Arroba Marciapugliese Ponto Pro Ponto Br E Marciapugliese Comunicadora A fanpage Do facebook Outra coisa Super importante Você que está Precisando mudar Coisas na sua vida Trocar de carro Mudar de endereço Mudar de empresa Tem jeito de saber Pela numerologia Se é um bom momento Ou não Ou qual o dia favorável Para você fazer isso Então as dez primeiras pessoas Que ligarem agora E agendarem a consulta Comigo Marcia Pugliese Eu vou Fazer Juntamente com o seu mapa Para a vida toda Um estudo Que vai falar Mês a mês Dia a dia Do seu ano Inteirinho São 365 dias Que eu vou Falar para você Quais as melhores Características Tá bom Liga agora 5583 1469 Empresários Pessoal liberal Tudo isso Lá no conheça 5583 1469 Não esqueçam O pronto socorro De autoatendimento O pronto socorro A maratona Do autoconhecimento Dia 13 Quarta-feira Agora hein Pessoal Marca na agenda Vai lá E dia 16 Que é sábado Também Das 10 Às 4 da tarde Por ordem de chegada Acabou André? Assim rapidinho? Nossa mãe Mas passa muito rápido A gente vem com tanto amor Não é? Então quero agradecer A Deus a oportunidade De estar aqui Gratidão eterna Aos meus pais Ao meu filho Meu tesouro mais valioso Donizete Que me ajudou Pela REC Transfer Gravar aqui o programa Para a gente postar No Youtube Acesso Youtube Facebook Todos os programas aqui Conheça-te com Marcia Pugliese Desde janeiro de 2012 André que me ajudou Na técnica Nesse dia E a todos vocês Um final de semana De muita luz De muito amor De muita paz Um beijo no coração E até sexta-feira Em pessoal Meio dia e trinta Estarei aqui Beijo no coração Tchau Tchau E até sexta-feira Tchau Legenda por Sônia Ruberti